O sequestro do voo 375, eu tô aqui na pré-estreia desse filme que conta a história desse acontecimento de 1988 Mas nesse vídeo eu vou contar um pouco de como foi essa história e depois conversar um pouco com o elenco e também com a equipe de produção desse filme Fala pessoal do Era Tudo Bem? Eu tô aqui na pré-estreia do filme O Sequestro do Voo 375 Essa história chamou muita atenção na época, em 1988, quando um sequestrador quis jogar um avião no Palácio do Planalto Com o objetivo de matar o então presidente da República, José Sarney Esse filme vem justamente pra trazer essa história de volta e contar essa história aí pra todos os brasileiros Mas antes de falar um pouquinho sobre a produção do filme e responder algumas perguntas que muita gente tá fazendo Sobre detalhes de produção, a parte aeronáutica, eu quero contar lá no estúdio do Aero um pouco essa história Quando a gente fala de uma história real adaptada pro cinema, é claro que tem algumas alterações, modificações Pra tornar o filme até mais interessante, mais com cara de filme de ação, dá aquela apimentada Isso foi algo que até o próprio diretor do filme, a produtora e o roteirista me falaram na entrevista que eu vou colocar depois aqui Isso é chamado de licença poética, então é dar essa alterada nos fatos pra tornar o filme interessante Não que a história em si já não seja interessante o suficiente, mas estamos falando de filme O voo começou lá em Porto Velho, no Aeroporto Internacional de Porto Velho, em Rondônia Com destino ao Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro E faria escalas nas cidades de Cuiabá, Brasília, Goiânia e Belo Horizonte No comando do avião, tava o comandante Fernando Murilo de Lima e Silva e o copiloto Salvador Evangelista Lá em Confins, saíram alguns passageiros, ficaram 38 a bordo e entraram mais 60 Totalizando então 98 passageiros e 7 tripulantes Nesse 60, estava o Raimundo Nonato Alves da Conceição, o sequestrador do avião Um cara nascido no Maranhão, de 28 anos de idade O Nonato embarcou no Boeing 737-300 da VASP, no voo 375, portando um revólver calibre .32 Com mais ou menos 100 munições na sua bagagem Aí você vai perguntar, como que isso era possível? Vale lembrar que a gente tá falando de 1988 Naquela época, não eram todos os aeroportos que tinham sistema de detector de metal Você praticamente podia entrar no avião com aquilo que você quisesse Então, era uma falha de segurança, que claro, com o tempo isso foi alterando Hoje é impossível você entrar armado em um avião Mas em 1988, ele conseguiu fazer isso e ninguém percebeu Esse voo aconteceu no dia 29 de setembro de 1988 Lá em Confins, o avião decolou às 10h52 da manhã E por volta de 20 minutos depois da decolagem, o Nonato anunciou o sequestro do avião A ideia do Raimundo Nonato era sequestrar esse avião pra conduzir até o Palácio do Planalto em Brasília Ele queria jogar o avião no Palácio do Planalto com o objetivo de matar o presidente da república na época O José Sarney Ele tava descontente com a situação do país, a situação econômica Ele tinha perdido o emprego e achava que o responsável era o Sarney Logo, a solução na cabeça dele era matar o presidente Logo que ele anunciou o sequestro, ele já foi tentar entrar na cabine de comando do avião Na gale da frente tinha o comissário Ronaldo Dias Que viu essa tentativa do sequestrador de entrar na cabine e tentou impedir E o resultado? Acabou levando um tiro Mas ele ficou bem, foi pro fundo da aeronave E o Nonato ficou atirando na porta do avião pra invadir a cabine Vale lembrar que os aviões nessa época não tinham portas blindadas Os tiros foram acertando a parte interna da cabine Acabou acertando a perna de um tripulante extra que tava sentado no jump seat O Gilberto Rein e também os tiros acabaram pegando várias partes do painel Comprometendo algumas coisas E os pilotos, o comandante Murilo e o copiloto evangelista Decidiram então abrir a porta e o sequestrador entrou e tomou o comando do avião Quando eu falo tomou o comando do avião, não é que ele sentou lá e saiu pilotando Não, ele colocou a arma na cabeça dos pilotos e falou Leve esse avião pra Brasília A atitude do comandante Murilo foi já colocar no transponder o código internacional de interferência ilícita Automaticamente, no controle de espaço aéreo, na tela do radar Esse avião vai ficar em evidência e todo mundo já sabe que algo de errado está acontecendo ali O centro Brasília, que era o contato do avião naquele momento Ficou em alerta e começou a tentar entrar em contato com o voo 375 Pra entender o que tava acontecendo O copiloto evangelista tentou responder pro controle O resultado? Ele acabou tomando um tiro e morrendo na hora O avião sequestrado foi um Boeing 737-300 da VASP De matrícula Papapapa Sierra November Tango Você vai ver em todos os trailers do filme e quando assistir o filme Que lá eles usam um Boeing 737-200 Mas eu fiz a pergunta pra produtora do filme por que eles mudaram o avião E ela vai explicar na entrevista que eu vou mostrar daqui a pouco O avião não acabou a sua carreira nesse voo Depois que tudo isso aconteceu, ele continuou voando pela VASP até 1992 Esse avião fez o primeiro voo em 1986 Foi a Canadian Pacific Airlines que inaugurou esse avião Depois ele acabou indo pra VASP, mas era de uma empresa de leasing A Guinness Pit Aviation Que inclusive retomou esse avião a partir de 1992 por falta de pagamento da VASP Em 93 esse avião foi adquirido pela Morris Air Service Uma empresa pequena lá dos Estados Unidos Que acabou fechando as portas em 1994 Em 95 ele foi pra Southwest Airlines e voou lá até 2013 Quando acabou sendo aposentado de vez e foi desmontado Voltando ao momento do sequestro Pouco tempo depois já tinha um Mirage 3 da Força Aérea Brasileira Interceptando o Boeing 737-300 Outra mudança que a gente vê no filme No filme eles usaram o F-5 e na realidade foi um Mirage 3 Conforme o piloto foi se aproximando mais da região de Brasília Ele pensou em aproveitar as nuvens que tinham ali Guardar o avião pra falar pro sequestrador que não teria como chegar em Brasília Porque o tempo tava totalmente fechado E tinha mais um agravante nessa história toda O combustível do avião tava acabando O sequestrador Nonato então obrigou o piloto a ir com o avião até São Paulo Mas não teria combustível pra isso Então o comandante Murilo falou que teria que pousar em Goiânia O Nonato não quis que isso acontecesse Foi daí que veio a ideia de executar manobras acrobáticas com um avião comercial A primeira manobra que o Murilo fez foi um tunô O tunô é quando o avião gira no seu próprio eixo Antes de executar a manobra o comandante Murilo acionou o sinal de cinto de segurança Pra garantir que todo mundo tava preso ali e não saísse rolando durante o tunô O objetivo dessa manobra era desestabilizar, desequilibrar o sequestrador E aí o Murilo poderia ter tempo de conduzir o avião pro pouso em Goiânia Bom, muita gente acha que essa foi a única vez que um avião comercial fez uma manobra desse jeito Mas na verdade não De fato foi a primeira vez que um avião fez isso com passageiros a bordo Só que se a gente voltar no tempo, lá na década de 50 Na época de apresentação do Boeing 707 O piloto de testes da Boeing, Alvin Tex Johnston Executou um tunô de barril no Boeing 707 O tunô de barril ele faz esse movimento, né? Ele não faz só no seu próprio eixo direto Mas ele dá uma volta maior O objetivo do Tex na época com o 707 Era impressionar os potenciais compradores do avião Que estavam vendo o voo acontecer Mas vale lembrar que isso aconteceu num voo de apresentação O avião vazio, o avião era da Boeing, um piloto de testes E que o cara da cabeça dele resolveu fazer Mas voltando ao caso do comandante Murilo da VASP Fez o tunô, conseguiu desequilibrar o sequestrador Só que logo depois o sequestrador retomou o comando ali com a arma E mandou o Murilo continuar o voo pra onde ele queria Foi daí então que o Murilo resolveu fazer outra manobra Ele picou o avião, fez um mergulho, né? Descendo em parafuso, descendo aí 9 mil metros Muita gente pergunta se essas manobras são possíveis num avião Sim, o comandante Murilo fez E depois o avião foi reutilizado Voou por muitos anos Dá pra fazer, principalmente nesses aviões daquela época Um Boeing 737-300 Que não tem tantos sistemas automatizados, né? Então o comando fica na mão do piloto Ele consegue fazer Num Airbus A320 Ou todos os aviões da linha Airbus Seria muito mais difícil Porque o computador trava o sistema E não deixa o piloto fazer uma manobra como essa Eu já até fiz vídeo aqui no Aeroportrás da Aviação Mostrando em simulador A possibilidade de voar no dorso com o Boeing 737 Depois dessa manobra do mergulho Aí sim o sequestrador ficou desacordado Não conseguiu mais retomar o comando O comandante Murilo conseguiu efetuar o pouso Lá no aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia Às 13h45 Depois que efetuou o pouso Começaram as negociações em solo A Polícia Federal já estava envolvida A exigência do sequestrador Era ter outro avião pra poder fugir de lá Só que logo que ele estava descendo do avião com o piloto Ele acabou sendo baleado por atiradores de elite E foi preso logo em seguida O sequestrador não morreu na hora Foi levado pro hospital E acabou falecendo alguns dias depois Na época existiu muita especulação Que a própria polícia teria matado o sequestrador Mas o seu atestado de óbito mostra Que ele morreu de anemia falciforme O desfecho da história pro comandante Murilo Ele foi condecorado com a ordem do mérito aeronáutico Mas ele nunca recebeu um agradecimento oficial Do então presidente da república O José Sarney Em 2001 Ele recebeu o troféu de estaque aeronauta Do Sindicato Nacional dos Aeronautas O SNA E ele acabou falecendo no dia 26 de agosto de 2020 No filme, todos os aeroportos externos Seja Confins ou seja Santa Genoveva Foi filmado lá no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro Onde fica o MUSAL O Museu Aeroespacial O avião mesmo que eles filmam por fora O Boeing 737-200 no filme É o avião presidencial brasileiro O Sucatinha Eles readesivaram o avião nas cores da VASP E a gravação foi feita lá no Campo dos Afonsos Como eu fui na pré-estreia do filme Já assisti o filme duas vezes Eu fiz questão de entrevistar o diretor, a produtora, roteirista E os dois atores principais O que interpreta o comandante Murilo E o que interpreta o sequestrador Nonato Tô com o Fernando Alves Que é filho do comandante Fernando Murilo Que passou por toda essa situação Fernando, eu queria que você passasse um pouquinho As impressões que você tá até representado no filme também Quando teu pai passou por essa situação Como é que foi pra ele e pra você Fazendo parte da família Passar por uma situação de um sequestro de um avião dentro do Brasil Olha, meu pai era um cara muito simples Ele não tinha essa grandiosidade do que ele fez realmente Ele apenas falava, eu apenas fiz o meu trabalho E isso, conforme os anos passando Houve interesse em fazer esse filme Por parte do produtor Constâncio E ele ficou ao longo de 15 anos Fazendo pesquisa com meu pai Fazendo entrevistas e fez comigo E pronto, hoje tá pronta essa obra Que faz parte da minha vida pessoal Eu ter vivenciado isso E eu tô achando mó barato, emocionante Enfim, muito bom Como é que é pra você reviver essa história agora na tela? É emocionante Praticamente é uma coisa voltar ao passado 15 anos de preparação pra isso Foram mais ou menos 15 anos E essa importância de trazer essa história Porque muita gente não conhece os detalhes da história Olha, eu acho super importante o Brasil conhecer os heróis que existem Não só meu pai, mas outros Que fizeram coisas que salvaram vidas Você quantos anos tinha na época? 14 anos 14 anos Era novo Na época não tinha a internet Como é que vocês receberam essa notícia? Bom, eu estava em casa Havia acabado de chegar da escola Vi pela TV que era um avião da VASP E naquele momento eu senti que tinha algo estranho naquela notícia E eu confirmei quando a rota era Rondônia-Rio-Janeiro E eu percebi que era meu pai E após isso a VASP entrou em contato comigo em casa me avisando E eu fiquei acompanhando aquilo pela TV, né? A rádio, enfim Pelo esses meios de comunicação Obrigado Obrigado O voo VASP 375 foi sequestrado Essa é a Joana, produtora do filme O Sequestro do Voo 375 E todos os aviadores do Brasil ou quem gosta de aviação A primeira pergunta que faz quando vê o trailer é Por que aquele avião e não o avião original que realmente aconteceu? Você não é produtor, mas você imagina que é difícil Já fui produtor Encontrar um avião pra ser filmado dentro A gente foi pra Air Hollywood em Los Angeles Pegou consultoria com todos os nocaps e plantas pra construir esse avião aqui no Brasil E a gente encontrou algumas dificuldades técnicas No sentido de... Não tinha como filmar no avião Primeiro porque a gente não tinha espaço pra recuo de câmera E segundo porque a gente tinha um problema de ignifugação do avião Não sei se vocês sabem o que é isso Um avião encharcado de combustível, de graxa, de óleo Então a gente tinha uma questão de segurança super importante Já a solução era montar esse avião no estúdio Então pra isso a gente não usou só um avião A gente usou três aviões E montou ele em quatro formatos diferentes Os aviões 737-300 disponíveis não dariam conta dessa demanda Então a gente apelou pro 737-200 Mas é uma licença poética que a ficção cinematográfica se permite Foi o 737-200 lá do Musal Pintor original da presidência da república Exato Vocês adesivaram? Como é que vocês transformaram aquilo no aeroporto original? A gente repintou o avião E a gente adesivou com os logotipos da VASP A pista também E tem muito de 3D também De tecnologia 3D O aeroporto é em São Paulo Não é no Rio de Janeiro O aeroporto foi feito no IMB Onde a gente reconstruiu todos os itens do aeroporto Porque num aeroporto real A gente teria também muitas dificuldades com estruturas de construção civil de época Olha, eu admiro Porque a gente tá falando de uma produção brasileira Onde não tem como comparar o orçamento com a produção hollywoodiana Exato Mas vocês conseguiram fazer uma coisa muito bacana, muito legal E trazer essa história de volta Qual foi a maior dificuldade que vocês passaram nessa produção? Eu acho que reproduzir tudo como era na época E a preocupação com o público de aviação era grande Eu acho que a reconstituição do cockpit Eu acho que a questão do tempo O cinema tem uma cauda longa Esse filme foram 7 anos de produção Também teve um desafio mais particular do cinema Que a gente filmava em ambientes muito fechados E a equipe não tinha muita noção do que tava acontecendo E cinema é um coletivo enorme Esse filme tem 350 pessoas envolvidas na equipe Tinha um papel fundamental da produção Que era engajar essa equipe toda no resultado final Super alinhado com o diretor Eu sou uma produtora muito autoral Então a direção trabalha muito comigo E eu com ele Essa complementariedade nesse filme foi muito importante Muito bacana Parabéns pelo trabalho, Jornal Estou com o Jorge Paz Que é a cara mais conhecida do filme Que tá inclusive aqui no cartaz Que é o cara que resolveu sequestrar aquele avião Tudo bem, Jorge? Tudo bom? Beleza Eu quero que você fale um pouco sobre essa sua preparação E como é que foi a experiência De fazer aquilo dentro do avião Cara, levando já pra produção Pra preparação de elenco Isso é muito legal Tivemos um mês de preparação dentro de uma sala O grande Emílio de Melo preparou a gente E aí bacana Fizemos lá Tentamos pegar uma mesa Fazer um cockpit ali Mas quando a gente chegou No estúdio E entrou dentro de um avião de verdade Cara, tudo mudou assim Porque a ambientação O calor Já traz muita coisa Então foi uma surpresa Foi incrível Os produtores compraram um avião de verdade Desmontaram Levaram pra dentro do estúdio Colocaram dentro de uma traquitana E a gente girou 360 de verdade Ali não tem nada de efeito especial Pra mim eu tenho muito orgulho De estar fazendo parte Do primeiro filme de gênero Sobre um sequestro de avião no Brasil Filme de ação com ação No último dia de filmagem Fui parar no hospital Porque o corpo já não estava entendendo mais nada Quanto tempo de gravação? Três meses E você conseguiu estudar o personagem? A gente não tem muita coisa sobre o Nonato Tem muita coisa sobre o Murilo Que é um grande herói Que não teve esse reconhecimento E o Nonato não tinha muita coisa Então eu me apoiei mesmo Foi no roteiro Parabéns pelo trabalho Ficou sensacional Às vezes dá muita raiva de você Que bom Mas dá pra entender também alguns pontos Mas cara Parabéns Obrigado Muito legal Estou com o Mikael Que é roteirista do filme Tudo bem Mikael? Tudo bom Prazer estar aqui com você É um roteiro adaptado É um roteiro original E como é que foi? Você ir na parte aeronáutica da coisa Com precisão Que eu assisti o filme E muita coisa está muito bem alinhada Com o que é realmente Como se fala na aviação e tudo mais Primeiro é um prazer estar falando aqui com você Que tem esse conhecimento Esse know-how E dá um pouquinho de medo também Porque a gente sempre tenta colocar O mais fidedigno possível A parte técnica Foram mais de 10 anos de pesquisa Que começaram com o Constâncio Viana Que é o nosso pesquisador e produtor do filme E aí a gente fez um roteiro adaptado A partir de entrevistas De um documentário que o Constâncio realizou Estou falando sobre essa história Nós conversamos com vários pilotos E comandantes também Pra pegar desde o diálogo Os detalhes ali Da hora da decolagem Até como eles agiriam Se aquilo realmente ocorresse Claro que não é tudo Que vai corresponder a uma realidade Mas aí é um filme E a gente também está preocupado Em contar a melhor história possível Dá pra perceber bem no filme Eu como aviador Essa pesquisa que vocês fizeram Logo no começo do filme Quando os pilotos se encontram na cabine Começam a conversar É bem um papo de piloto mesmo Ai que bom Como é que foi a dificuldade De você como roteirista Expor algumas coisas Que no papel aceita tudo Mas a hora que chega pra produção Existem muitos cortes Pra viabilizar o negócio Olha, como roteirista A gente normalmente depende Que muitas coisas fiquem lá A gente, eu costumo dizer Nesse meio Tem que ser 100% comprometido E 100% desapegado Então a gente Coloca a nossa alma O nosso sangue Mas a gente sabe Que cortes vão acontecer E eu mesmo Quando estava vendo O filme ser editado Sugeri ao diretor Olha, o editor Olha, eu acho que essa cena Não está precisando Eu acho que aqui ficou muito Tira um pouquinho daqui Para o negócio ficar mais ágil E outras eu defendi Falei, não Deixa tudo aqui Por exemplo Tem uma cena do sequestrador Xingando o Sarney Sim Eu coloquei aquilo no roteiro E a equipe jurídica Uma hora falou Vamos tirar Vocês não podem falar isso Eu falei Não somos nós falando É o personagem Sim E esse personagem Queria matar o presidente Sim Então isso tem que ficar Eu defendi E acabou aparecendo Até no trailer Essa cena Sim Então eu acho que Essas coisas são importantes E fazem parte Da própria dramaturgia Entendi Do negócio Muito bom Micael, eu assisti o filme já Vou ver de novo Parabéns pelo trabalho Porque ficou muito legal Estou aqui com o Marcos Baldini Diretor Um dos responsáveis Dessa grande obra Agora Papo de piloto Aqui Bom Você tem alguma ligação Com a aviação ou não? Hoje sim Hoje sim Mas eu quero saber de você Como é que foi essa preparação Para entrar Nesse universo aeronáutico A gente tinha uma preocupação Muito grande Eu quando a primeira vez Que eu entrei Eu comecei esse filme Para mim uma cabina Era cheia de botãozinho Então eu não sabia nada O que que acontecia Como é que era E tal E depois eu fui estudando Entendendo Com o comandante Cid Que foi nosso consultor A gente foi no simulador A gente fez isso com o Murilo E com o César Que finalmente tinham que Saber bem ali Ter essa naturalidade Em relação aos equipamentos A gente também teve Uma consultoria Dos controladores de voo Para saber a linguagem técnica Para colocar no roteiro Então a gente conversou Fui visitar a torre de Congonhas O pessoal da aeronáutica Ajudou bastante A Fábio é uma grande apoiadora Do filme Com as licenças puestas Que a gente tem No mais real possível É isso que a gente Foi tentando ali Mas era tenso Porque às vezes Vinha alguém Gritar assim Não, mas você está Até era para ligar o reversor Você ligou o flap Mas eu acho que no final Eu acho que deu certo Não, deu certo Dá para perceber bem Essa sinergia Entre os pilotos na cabine E você vê que Esse respaldo técnico Do pessoal da aviação É importante Porque o pessoal da aviação Que assiste e acha defeito Eles vão apontar os efeitos Então vocês se preocuparam bem Com essa questão Qual foi o maior desafio Dessa produção para vocês? Eu acho que o desafio Tem dois desafios muito grandes O primeiro é o técnico De realizar esse filme De um jeito Que fosse assim Impactante Porque a gente tem Muita comparação De filmes americanos E o orçamento Que tem outro tipo de orçamento E o outro é o desafio De roteiro Da gente ao mesmo tempo Que a gente tem um filme De ação Ter essas camadas Do personagem Falar sobre a relação Dos dois Então não ter um filme Que fosse um filme óbvio Não deixar o espectador De sair da cadeira Fez bem Porque eu não saí da cadeira E não pisquei o olho E vou ver de novo Com vontade Valeu, obrigado 75, não escuta Agora Entrevistando O comandante Murilo O Danilo Danilo Alguma ligação com a aviação Ou começou no filme? Não tinha até agora Eu queria te perguntar Mais Essa preparação sua Para quando começa o filme Você na cabine Conversando com o evangelista Realmente são pilotos Conversando Não atores Eu fico muito feliz De ouvir você falar isso Porque pra gente A ideia Toda Era pra gente Chegar nesse lugar A nossa preparação Foi numa sala de ensaio Entendendo a dramaturgia E tudo que o roteiro Já trazia pra gente Como material Agora Uma coisa é a gente Entender no papel E a outra coisa É entrar num cockpit Então estar num cockpit 80% do filme Com uma arma na cabeça Coloca o filme Num grau de ação E de tensão Que era interessante Pro filme Mas que é É muito fora do comum Entendi Você estudou bem O personagem O Murilo A gente se aprofundou E fui entendendo Do comandante Murilo Mais durante o processo Entendi Fui entendendo Até durante a feitura Você já tinha estado No cockpit de um avião Antes? Nunca E a última pergunta Por que Que os cintos Passaram embaixo da berinvela? Porque não passa Não Olha Eu não quero dedar ninguém Mas a gente foi instruído Tá certo Não passa Não Normalmente é por cima Em 1988 Talvez Murilo Muito obrigado Murilo Talvez não é o personagem Danilo Muito obrigado Obrigado Parabéns pelo filme Valeu Então é isso Algumas perguntas Que eu consegui responder Eu como aviador Gostei do filme Respeito As alterações As diferenças E algumas escorregadas Que dão ali Mas faz parte Então vamos sempre lembrar o seguinte Isso é um filme Não é um retrato exato Fiel da realidade Então Pessoal que é da aviação Eu sei Eu entendo Sei das questões Algumas questões técnicas Mas Da melhor maneira possível Eles foram muito fiéis A questão aeronáutica Trazendo da melhor forma possível A produção desse filme Vem assistir o filme A pré-estreia é hoje Que a gente está gravando Dia 5 de dezembro Dia 7 de dezembro É a estreia oficial Em todos os cinemas do Brasil Coloca aí na sua agenda Que acho que é um bom Entretenimento Para você curtir E conhecer um pouco mais Sobre a história Depois Marca a gente lá no Instagram Comenta um pouquinho com a gente Como sempre Eu venho paramentado Com a roupa do Aeroportrasa Aviação Estou aqui Com a minha camiseta Do alfabeto fonético Tem na nossa loja Vai lá Aeroportrasaaviação.com.br E já adquiri um produto Do Aeroportrasaaviação Para mostrar Essa sua paixão Pela aviação É isso aí Valeu E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí